E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Então hoje aqui, como vocês estão vendo aí, ó, vocês podem ver, chovendo aqui em Camano Caio, Minas Gerais, aí, galera, vocês devem estar se preocupando aí, por que que eu não cruço mais vídeo aí de bicicleta, né, bike vlog, mais, que eu até parei de trazer, mas então galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, por que que eu não tô trazendo mais vídeo de bike vlog, mais, o que que foi que aconteceu quando eu não trouxe mais, e sobre o vídeo lá que eu tinha prometido de moto também, vocês podem estar vendo a moto ali atrás, né, quer ver, a moto lá, né, então, a moto atrás ali, vocês viram, vocês vão perguntar também, por que que eu não trouxe mais, né, eu não trouxe o vídeo de moto ali, mas porque não deu tempo pra gravar, E aqui esse vídeo de moto que eu falei que eu trouxe pra vocês, os caras tão vendo um dia certinho com a turma aí, pra turma poder gravar aí certinho, galera, o dia aí, ainda vou trazer pra vocês aí, o vídeo de moto que eu tinha prometido, eu de bicicleta vou mostrar pra vocês agora, por que que eu não trouxe mais, fica vendo aí. Tem mais bicicleta atrás ali, galera, pra me arrumar, precisa arrumar, tem um monte de bicicleta por causa, precisa arrumar pra vocês, o que aconteceu, galera, que entortou o ar dela, não sei se vocês, vão dar pra vocês ver direito, mas, acho que de olhar assim, vocês já viram que tão torto, né, ó, com a olhada assim, vocês já viram que tão torto, Ela tá mais pra um lado do que pro outro, ó, ela tá aqui, ela tá encostada, e aqui ela tá mais longe. Vamos dar uma arrumadinha nela aí. Tem que andar com o freio solto, galera, porque, ó, se colocar o freio, ela não anda, porque entortou o ar. Aí eu vou ter que comprar outro, porque se eu levar pra desentortar, o cara cobra 15 mil, mas não tanto por isso. Se for desentortar não fica bom, galera, ó, do torto aí. Do torto aí, ó. Aqui, galera, nela, aqui, ó, tá chegando. Tá mostrando vocês aqui, ó, tá chegando aqui, gostou. E aqui, e desse lado aqui já tá mais longe, galera, ó. Tá pra colocar o dedo aqui, né. Mas é isso aí, galera, foi um videozinho curto mostrando pra vocês o porquê que eu não estou mais, é, gravando vídeo de bicicleta mais. Tô querendo andar com meus amigos, entortou o ar dela. Vou tá arrumando, vou comprar outro, porque o negócio é que nem eu falei pra vocês. Se eu levar pra desentortar, o cara desentorte, né, aí não fica bom. Aí eu vou levar, aí eu vou comprar outro, galera. Logo, logo, tá lembrando vocês, até de moto, logo, logo, vou conversar com meu primo aí, com os caras, e fazer o vídeo de moto pra vocês, ó. Então foi um video curto, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ah, galera, lembrando aqui, vocês, que o vídeo lá que eu postei com meu primo, é, meu primo comendo mais tomate lá, foi retirado, galera. Eu tive que retirar, entendeu? Deu uns problemas aí, que o cara não podia ter postado por, ou, nem fala, tô cuidada da pessoa, não responder por ela mesmo. Aí deu uns problemas, eu tive que apagar, galera. Caso você tenta ver, mas, se você, caso você tenta ver o vídeo e não tá conseguindo ver, é porque o vídeo foi apagado.